E hoje, sete e meia da noite, tem a apresentação de alguns alunos da Escola Municipal de Artes. A atividade marca a entrega de certificados e também a oportunidade desses artistas de mostrar os seus trabalhos. As aulas de flauta são apenas uma das diversas atividades promovidas na Escola Municipal de Artes gratuitamente. Aqui os alunos também aprendem a tocar instrumentos de corda, percussão e bateria, além de aulas de arte cênica e canto. E a população vai poder acompanhar o resultado desse trabalho bem de perto. É que nesta terça-feira, às sete e meia da noite, tem a apresentação musical na Concha Acústica. A apresentação começa com os alunos do curso de violão em entrega de certificados. Na sequência, tem camerata de cordas e também execução de peças solos. O encerramento fica por conta do núcleo de percussão e bateria. Acaba sendo uma prática de estar em público e esse mesmo público está conhecendo esse trabalho, está se aproximando, vendo as atividades que são desenvolvidas aqui na Escola Municipal de Artes e que isso possa, de alguma maneira, despertar algum talento ou mesmo algum despretensioso talento que queira fazer alguma atividade. É bom que você esteja conhecendo esse trabalho. Vocês são todos convidados. Quem quiser fazer como esses alunos já pode procurar a Escola Municipal de Artes. Afinal, nunca é tarde para se render ao mundo das partituras. São para crianças e jovens de até 18 anos. Mas nós temos atividades, canto coral para adultos, sem limite de idade, coral de violas, da mesma maneira, sem limite de idade, iniciação artes cênicas, da mesma maneira, sem limite de idade. Então, assim, entre em contato, procure conhecer esse trabalho que em alguma dessas atividades você acaba se encaixando. A Escola Municipal de Artes funciona em anexo à concha acústica, de segunda a sexta, das oito da manhã às cinco da tarde, para cursos de instrumentos musicais. E às segundas, quartas e quintas, das sete às dez da noite, para ensaios do coral Canto Livre, coral de violas, a voz do sertão e núcleo de artes cênicas.